Presidente Sandro, vereadora Ana, nobres pares, imprensa aqui presente, Demirzinho, internautas, guarda municipal, boa noite a todos. Eu quero só fazer uma menção sobre uma moção que foi aprovada nessa casa. Principalmente, Raimundo Conta, e que prazer em recebê-lo aqui. É um jovem trabalhador, o Ítalo Crivellari, que tem uma barbearia e que fez, por si só, uma campanha. E aí teve o apoio do Lions, da CIV, e num curto espaço de tempo, conseguir arrecadar mil litros de leite ao Lar da Caridade. Então quero cumprimentá-lo aqui dessa tribuna, porque são pessoas assim, simples, que se manifestam de uma maneira gloriosa, entendo eu, para se ajudar alguém, além do trabalho voluntário que ele faz também no Lar da Caridade. Parabéns, parabéns pelo teu trabalho, parabéns aos parceiros que você assim conseguiu. A noite de hoje, nós aprovamos um projeto que já era esperado e por muito tempo aos diretores e diretoras da nossa rede municipal. Eu digo o projeto vai e vem, esse projeto já veio no primeiro semestre, e faltava documento, e faltava impacto orçamentário, e se discute, a comissão fez um grande trabalho. A hora que ajustou tudo, o prefeito, nhau, retirou o projeto. Depois, retomou o projeto a essa casa, e sabe, parece que o governo tem medo de se fazer as coisas. Gente, esse projeto era para melhorar ou adequar o salário dos diretores? Sim, a Câmara também sabia que sim. E qual o mal nisso? Nenhum. É um direito dos próprios diretores, que na verdade eles têm a função de professores, e aí assumem um cargo de diretor, quando assim é escolhido ou tem a capacidade para isso. Pois bem, aprovamos o projeto nessa noite, e existe um medo do Executivo, Ah, porque isso vai gerar impacto orçamentário. Mas é um impacto orçamentário do bem, de pessoas que cuidam da rede, do nosso município, de crianças, jovens e adolescentes. Então nada mais justo, e não precisa ter medo de fazer isso. Não precisa ficar falando que vai diminuir estagiário para contemplar isso. Que bobagem. Não tem aquela frase? Dá-lhe a César o que é de César? Dá-lhe as diretoras o que é direito delas. E assim foi aprovado na noite de hoje. E eu não tenho dúvida que elas só serão contempladas no mês de janeiro. Se o problema era orçamentário ou dinheiro, sei, Executivo, se ajeita, faça alguma coisa, mas faça o bem. Auxiliares de educação. Então isso, das diretoras, virou lei, liquidamos uma fatura para quem realmente necessitava. Auxiliares de educação. Então me parece, as auxiliares vieram a essa casa, conversaram com os vereadores, com a comissão, trouxeram seu advogado, e me parece que agora houve uma conversa com o Executivo. O que vem de lá para cá, eu não sei. O problema qual é? Também é orçamentário. O governo precisa ver se se encaixa no orçamento, uma discussão se é para agora, se pode ser escalonado, mas pelo menos abrir o diálogo. Isso é o mais importante. Então a gente espera, espera que realmente dê certo também para as auxiliares. Agora, vereadora Ana, você cobrou aí na justificativa do voto, o secretário de educação, na questão do bienio do cuinquênio. Isso aqui não precisa nem cobrar. Isso aqui é direito do educador do município, aprovado em lei nessa casa, que ele tem o direito de receber o bienio do cuinquênio. Então não temos o que cobrar ele. Sabe quem que vai cobrá-los? A justiça. Porque já é lei, já foi aprovada há um bom tempo. Então não vamos passar a expressão, desculpa, o pinico para o secretário ou para o prefeito, porque já é lei. O executivo municipal está lesionando os professores da rede municipal. E vocês acham que não vai ter ação trabalhista? Claro que vai. E o executivo vai perder? Vai. E vai deixar para quem? Mais uma dívida para o município. É isso que vai acontecer. Nada além disso. Então, precisa deixar claro ao executivo que os deveres deles têm que ser cumpridos. Que eles têm que cumprir a lei. E que essa casa, quando faz as leis, elas têm que ser cumpridas. E o que acontece nesse caso? Simplesmente não cumpre. Simplesmente é como se elas não estivessem sido aprovadas. Eu tenho acompanhado também o plano diretor, sempre que possível. E existem os delegados, legalmente inseridos no processo ou votados por região. e lá eu sou um mero espectador, como todos nós. Não tenho voz, não tenho vez, apenas estou olhando o que está acontecendo. Mas eu vou entrar com o tema plano diretor numa menção que faz o jornal de Vinhedo. Falta d'água. Aceita que dói menos. Temos estiagem? Claro que tem. Em Vinhedo, em Louveira, em Campinas, realmente. É uma questão natural. É um fenômeno da natureza que, em alguns anos, ela é um pouco maior, em outros, um pouco menor. Em umas, chovem mais, outras chovem menos. Mas existe. E o planejamento da prefeitura? Esse é zero. E vou elencar algumas coisas, porque falo que é zero. ETA III, do São Joaquim. Foram gastos 13 milhões de reais. E ela funciona? Não. Ela não funciona. A ETA II, no bairro da Capela, que poderia ter sido ampliada com um valor muito menor, foi ampliada? Também não. A água que tem no Rio Capivari, que poderia ser tratada na ETA II, poderia distribuir melhor água para o bairro da Capela? Poderia. Mas fizeram? Também não. O estudo do professor Rinaldo, que fez o estudo de casa sobre a questão macro do município de Vinhedo para o plano diretor, ele fala lá, no seu estudo, quantos habitantes Vinhedo poderá ter, contratado pelo Executivo Municipal, E, até hoje, foi usado todo o trabalho desse professor? Também não. Há cinco anos atrás, ele indicava que teriam que ser reflorestadas as nascentes. Quanto tempo faz que estão discutindo o plano diretor? Três, quatro, cinco anos? Fizeram alguma coisa no reflorestamento? Não. Vai aumentar o volume de água produzido dentro da nossa municipalidade? Também não. Aí, lá no plano diretor, e a gente tem que respeitar as pessoas que estão lá, cada um olha de um jeito, mas nós precisamos enfrentar o problema daqui, ó. Água. Todo mundo definiu que tem que ser isso lá no plano diretor. Vamos verticalizar o município e vamos fazer prédio de oito andares. Temos vocação para isso? Temos água para isso? Vai produzir água da noite para o dia? Ou vai pegar a outorga de Campinas e trazer água para Vinhedo? Também não. Por todo lado de Vinhedo se pipocam prédios de quatro andares, inclusive o Minha Casa Minha Vida, que, na verdade, não atende o cidadão que está na lista de espera. Atende os interesses e é um direito do empresário. Nós não vamos tirar o direito dele. Então, estão acontecendo coisas em Vinhedo que até Deus duvida. E esse plano vai chegar aqui. E aí, essa casa é que vai definir o que vai ser feito. O tema de água, ele é amplo, não dá, dá para falar só um pouquinho, meu tempo está se esgotando, mas nós vamos esgotar muito sobre esse assunto. Uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.